A equipe do quadro Emater Responde foi até a Capela de Santana para conversar com o técnico Elton Baman sobre o cultivo de roseiras. Em resposta a mais uma carta de um telespectador do programa Rio Grande Rural. O Emater Responde desta semana veio até a Capela de Santana, na propriedade do Sr. Darcy Marshall, para responder a pergunta de um telespectador de Gravataí, o Sr. João Batista das Neves. A pergunta dele é sobre o plantio de roseiras e também sobre enxertia. Ele quer saber, dos técnicos da Emater, como deve ser feito o enxerto da roseira, qual o tipo de solo recomendado, como é feito este enxerto, que tipo de ferramentas ele deve utilizar, o tempo de poda, o enraizamento do cavalo, o tipo de impermeabilizante recomendado pelos técnicos da Emater e também dicas sobre quais roseiras ele pode utilizar aqui no Rio Grande do Sul. E quem responde a pergunta do Sr. João Batista é o técnico da Emater em Capela de Santana, Elton Baman. É contigo, Elton. Então, nós estamos aqui na propriedade do Sr. Darcy Marshall, para passar algumas informações com respeito à relação do cultivo de roseiras. A primeira coisa que nós devemos fazer é escolher um solo adequado. O solo mais adequado para o cultivo de roseiras é o solo argiloso, porque a roseira não se adapta bem a solos arenosos. Então, a primeira coisa que o senhor deve escolher é o tipo de solo. É um solo argiloso, com bastante matéria orgânica, que é o próprio para se iniciar o cultivo da roseira. Esse matrizeiro aqui, ele é próprio para isso, porque ele não contém espinho, então ele se torna mais prático para nós trabalharmos. Então, nós vamos fazer aqui a escolha do cavalo. O cavalo, nós vamos cortar ele aqui. Vamos cortar ele. O cavalo, ele deve ter aproximadamente em torno de 30 centímetros de comprimento. Então, vamos descartar essa parte aqui. Depois, nós, antes de plantarmos o cavalo, nós vamos fazer uma limpeza aqui, ó, desses nozinhos aqui, dessas borbulhas aqui. Vamos tirar isso aqui tudo fora, aqui, fazemos uma limpeza aqui com um alicate próprio para isso, ou uma faquinha também, se tiver. O plantio dele, ele deve ser enterrado dentro do chão aproximadamente 10 a 12 centímetros. Então, nós faremos aqui o plantio dele aqui, ó. A terra já está preparada, então vamos fixar ele bem no solo. Vamos fixar o solo bem aqui, ó. Após esse plantio, aproximadamente em torno de 20, 21 dias, ele estará começando a enraizar. Onde ele dará os resultados, onde vai começar a surgirem novos brotos. A partir daí, a gente vai só mantendo ele úmido, né, mantendo ele com umidade, até chegar a época de fazer a enxertia, que fica próximo do final de novembro, início de dezembro, num período mais quente, onde a seiva do cavalo está com bastante circulação e ele vai ter uma aderência bem mais rápida e com muito mais sucesso. Então, eu vou mostrar aqui como é que se faz o enxerto. Aqui está o galho, tem que tirar um olhinho daqui para tirar a borbulha, né. Tem que ser na calma aqui para não tirar, não ficar madeira no olhinho, né. E aí, colocar no cavalete para fazer o enxerto. Deixar ele com plástico. E aqui a gente deixa, né, o olhinho aqui, ele aparecendo. Não sei o que é, não pode assim que nem a gente não vai tampar os olhos que a gente não enxerga por aí, né. Então, deixa o olho aparecendo, né, que ele brotar. Bom, Sr. João Batista, nós temos aqui, então, as duas ferramentas básicas para ser usada no processo de enxertia. Que consta de um canivete ou uma faca pequena, né, com bastante fio, a lâmina bem afiada para que não prejudique o momento da retirada da borbulha. E temos aqui o alecate de poda ou podão, como muitos chamam, né. Que é usado para fazer o corte do cavalo, para fazer a poda de limpeza ou uma poda drástica também. E também para fazer a colheta dos botões de rosas. Seu João Batista, assim, nós optamos para fazer a enxertia, o uso do fitilho, que nada mais é do que um plástico, né, uma fita. Isso aqui a gente usa aqui assim, ó, para fazer essa aderência aqui na borbulha, porque ela nos oferece duas vantagens com relação à cera de abelha. Primeira vantagem dela, que ela mantém mais calor na parte enxertada, na borbulha. E também ela mantém mais umidade, ela controla aqui a circulação da seiva, resultando numa aderência mais rápida da borbulha no cavalete. A poda na roseira, ela, a época, o tempo ideal é a partir da segunda quinzena de agosto até início de outubro. Isso porque é quando a roseira está começando a fazer o trabalho maior de circulação de seiva. Então, nessa época se faz. E existem dois tipos de poda que são feitos na roseira. Existe a poda de limpeza, que nós vamos fazer uma demonstração. E existe também a poda drástica, que é aquele pé que está um pouco mais velho e que já está fraco. A gente faz uma poda drástica nela, tira todos os galhos, todos os ramos, para dar uma nova vida nela. Nós vamos praticar, então, uma poda de limpeza. Primeira coisa que o senhor tem que fazer, olhar esses galhos que estão mortos, ó. Galhos que têm pouca vida. Então, vamos começar eliminando eles aqui, ó. Tiramos ele fora, vamos colocar aqui do lado para virar matéria orgânica. Temos aqui, ó, outro galho aqui, ó, que está morto também, que não produz mais. Aqui temos outro, ó. Esses galhos menores também nós podemos tirar fora para que haja uma circulação de ar por baixo do pé. Então, aqui, ó, nós vamos fazer uma poda de limpeza para dar uma vida nova para a planta, para ela ficar mais arejada, né? E, por conseguinte, nós termos melhores e mais bonitas flores. Com relação às variedades de roseiras, aos tipos de roseiras, existem cerca de quatro, cinco variedades ou tipos de roseiras mais comum. Nós trabalhamos aqui na propriedade do Seu Darcy com a roseira arbustiva, que é essa roseira aqui, que é a roseira de corte, que é um pé, é um arbusto. Por isso ela se chama arbustiva. Mas existe a roseira rasteira, existe a roseira da variedade trepadeira, que é aquela que vai se agarrando nas árvores, vai subindo para cima. Existe a roseira cerca-viva, né? Então, assim, ó, existe várias, várias, várias variedades, vários tipos de roseiras diferentes. Nós trabalhamos com essa aqui, que para a nossa região aqui, ela é altamente produtiva, ela nos dá um resultado financeiro muito bom. O produtor tem um lucro muito bom com ela, então é o modelo que a gente escolheu. Tu és divina e graciosa, está tua majestosa, do amor por Deus esculturada, e formada com ardor, da alma da mais linda flor de mais ativo olor, Que na vida é preferida pelo beijador... É muito bom! É muito bom! Abertura